Sombras do passado 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 Cinco anos depois Livraria Livraria As garotas, mulheres Na sua idade O que mais interessa na vida? Isso, bem, eu não... Mas que se ele aqui levantasse Madonna Não estaria indo pra casa tão cedo? Vamos ver Já está na cidade há seis meses, certo, Vini? E quantas levou pra cama? Bem, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer... Esperar deixa um homem com diarreia, Vini Precisa pegar o mundo pelas bolas Você tem que viver a vida Tem que aproveitar Capite? Sim, sim... Sim, sim...